Com garra e coragem nós vamos vencer No coração do Maranhão, eu sou o leão Com garra e coragem nós vamos vencer No coração do Maranhão, eu sou o leão Em 2021, nossa fundação No primeiro de junho nasceu o leão Vamos levantar essa bandeira, vamos torcer com emoção E vibra com muita alegria, és o leão do Maranhão Com garra e coragem nós vamos vencer No coração do Maranhão, eu sou o leão Com garra e coragem nós vamos vencer No coração do Maranhão, eu sou o leão Em 2021, nossa fundação Primeiro de junho nasceu o leão É o orgulho dessa gente, tá gostando que é capaz O meu coração bate com tudo, eu sou o leão dos locais Com garra e coragem nós vamos vencer Do coração do Maranhão, eu sou o leão Com garra e coragem nós vamos vencer Do coração do Maranhão, eu sou o leão Do coração do Maranhão, eu sou o leão